Olá pessoal, tudo bem com vocês? O Cozinhando com a Lidia de hoje traz uma receita deliciosa para compartilhar com vocês. Querem aprender a fazer esfirra aberta? Então, papel e caneta na mão que essa receitinha é para anotar no caderninho e levar para a vida. Porque fica muito boa e é muito prática, vocês vão ver. Já estou aqui com os ingredientes que a gente vai precisar para fazer a nossa massa da esfirra. Vou fazer aqui nessa vasilha, que é para vocês terem uma visão melhor. Vou colocar, gente, 30 gramas de fermento fresco. Fermento biológico fresco. Uma colher de sopa de açúcar. Aqui eu estou usando açúcar cristal. E vou misturar esses dois ingredientes até ficar uma mistura líquida. A nossa mistura já dissolveu, ó, já está um líquido. E agora eu vou entrar com os demais ingredientes. E eu vou precisar... Aqui eu vou usar dois ovos inteiros batidos. Uma colher de sobremesa ou 10 gramas de sal. Uma colher de sopa de margarina. E um copo de leite morno. Um copo americano ou 200 ml, tá, gente? De leite morno. E agora eu vou misturar isso daqui. Gente, essa receita é tão fácil, tão prática e econômica. Que o tempo que você vai levar para fazer é o tempo que você espera quando você pede. E tem coisa mais gostosa que você poder fazer sua própria esfirra? Não tem, né, gente? Agora, ó, já misturei aqui essa parte. Eu vou entrar aos poucos com 500 gramas de farinha de trigo. Vou colocar um pouco. Vou mexer. Vou colocar mais um pouco. Já está ficando pesada. Já está quase na hora de começar a mexer com a mão, viu? E já vou começar a mexer com a mão, aqui na nossa bancada. Vou jogar toda a minha massa aqui. E agora a gente vai colocando farinha e sovando até dar o ponto. Nossa massa já começou a desgrudar. E agora eu vou sovar, gente. Fazer um carinho nessa massa aqui, uns três minutinhos pelo menos, tá? Ó. Pode ir jogando um pouquinho de farinha se for necessário. E, ó, joga ela para lá, traz de volta. Joga para cá, traz de volta. E vai sovando. Até ficar bem lisinha. A minha massa já está linda. Bem sovada. Ó, gente. Ela não gruda, mas ela não é dura. Tá? Essa massa. Muito boa de trabalhar. E, ó, gente, ó, o que que sobrou dos 500 gramas, tá? Não tem erro. É os 500 gramas de farinha que é o ponto dessa massa. Agora eu vou deixar ela descansar por 30 minutos. E assim que der esse tempo, eu volto aqui para a gente dividir ela. Enquanto a nossa massa termina de crescer, eu vou mostrar para vocês as opções de recheio. Ó, vou usar mussarela ralada, calabresa raladinha também. E para a nossa esfirra de carne, gente, eu costumo fazer assim. Com certeza vocês já viram outras receitas diferentes. E eu acho que cozinha é isso. Cada um tem seu jeitinho de fazer, cada um tem sua receitinha. Eu faço com a carne refogada, tá? Essa carne moída, ó, eu estou usando aqui 400 gramas de carne moída. Fiz refogadinha com alho, temperei com sal, pimenta do reino. E agora eu vou terminar, porque senão, gente, ó, se a gente for usar assim, ela está muito seca. Então agora eu dou uma preparadinha nela aqui, para a gente usar no recheio da nossa esfirra. Porque ele precisa estar mais molhadinho, tá? Então aqui nesse recheio, eu vou usar, ó, vou usar tomate picadinho, sem semente. Vou colocar um pouco aqui, que eu acho necessário. Cebola cortadinha também, bem pequenininho. Aqui eu estou usando mais ou menos umas duas colheres de sopa. Cheiro verde, cebolinha no caso aqui, né, gente? Cheiro verde é a mistura de vários. Aqui eu estou usando só cebolinha. Vou colocar, a minha carne já está temperada, mais o tomate, as outras coisas não, então vou colocar um pouquinho de sal. E suco de meio limão. Aqui tem mais ou menos duas colheres de sopa, ó, de limão espremido, tá? E agora eu vou misturar muito bem isso daqui. E o nosso recheio já fica assim, ó, mais cremosinho, tá? E para dar uma incrementada no recheio de mussarela e de calabresa, eu tenho aqui azeitona picadinha, orégano, bacon cortadinho em cubinhos e cebola fatiada. Aí eu vou montar do meu gosto, as que eu acho que combina, que eu mais gosto de fazer, tá bom? Então, trouxe vocês aqui bem pertinho. Aqui, o que eu tenho nessa vasilha é fubá, tá? Eu vou colocar minha bolinha aqui, vou passar ela no fubá, ó. E vou modelar ela aqui dentro, tá, gente? Já passei ela aqui. Eu vou usar um copo americano para estar fazendo aqui, começando a moldar a nossa esfirra, ó. Ó, já comecei da formata a nossa esfirra. Agora, eu vou vir com o nosso recheio. E o nosso recheio, gente, ó, vou mostrar para vocês. Vou fazer uma de carne e é na mão mesmo. Por quê? Porque eu tenho que colocar ela em uma bolinha, mais pressionada, tá? Porque se eu colocar muito solta, o que que acontece? A massa vai expulsar o recheio. Então, eu vou colocar aqui no meio, ó. E agora, eu vou, eu que vou empurrando o recheio para as bordas, ó. Ó, ó. E aperta bem, tá? Tem que ficar bem apertadinha. E aqui, nós já temos uma esfirra pronta de carne. Olha que linda, gente. Vou fazer mais uma com recheio de calabresa. Ó, passa no fubá. Vem com o copo. Marco o meio. Ó, marquei. Venho com a minha calabresa. Do mesmo jeito, tá? Ela tá raladinha. Eu vou fazer uma bolinha, ó. Vou colocar aqui no meio. E agora, ó. Com as pontas dos meus dedos, eu vou arrumando o meu recheio. E ao mesmo tempo, dando forma na bordinha da esfirra. E temos mais uma esfirra lindíssima, pronta, preparada. Eu vou ir colocando, gente, ó. Ó, já tem uma forma aqui. Untada e enfarinhada. Vou colocar minhas esfirras aqui. E vou continuar modelando. Assim que eu terminar, eu mostro pra vocês antes de levar pra assar. Então, eu já terminei de modelar nossas esfirras. E olha aqui que maravilha, gente. Como eu falei pra vocês, os recheios a gente brinca. Nessa de queijo, ó. Eu coloquei bacon, azeitona e tomate. Nessa de calabresa, eu coloquei cebola. E olha aqui, gente. Meio quilo de farinha de trigo. Quantas esfirras renderam? Esfirras grandes, viu? Rendeu 17 esfirras. Pra um sábado à noite, uma sexta-feira à noite. Não quer fazer a janta? Gente, é o canal. Ó, agora não vou mais deixar crescer. Porque já estão crescidas. Vou levar pro forno. E deixar, gente, até dourar. Mais ou menos uns 15 minutinhos. Porque essa é rápida. Forno do fogão. Coloca no máximo que tiver. Se for forno elétrico, se você tiver como medir. Coloca aí uns 240, 250 graus. Que tem que ser bem quente. Então, vou levar pra assar. Já, já. Trago o resultado pra vocês. Já coloquei nossas esfirras pra assar. Enquanto elas ficam prontas. Eu quero pedir pra você. Se tá gostando desse vídeo. Já deixa o seu like. Pra fortalecer o canal. Deixa o seu comentário lá embaixo. Se tiver alguma dúvida. Pode perguntar que eu respondo. Tá? E peço, gentilmente, que vocês compartilhem esse vídeo nas redes sociais de vocês. Grupos de WhatsApp. Vamos fazer essa esfirra aberta viralizar, galera. Tá bom? E se ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva. E ativa o sininho de notificações, gente. Pra receber os vídeos. Se não ativar. O YouTube não entende que vocês querem receber minhas receitas. Tá bom? Então, ativa o sininho aí. Então, trabalho finalizado. Lanche garantido. Olha isso, gente. Quero que vocês vejam bem de pertinho. Opa! Escorrega não. E agora, vamos experimentar, né, gente? Ver como é que ficou isso daqui. E, como ainda tá quentinho, preciso mostrar pra vocês. Vamos ver aqui. Ó. Olha a textura dessa massa, gente. Que delícia. Que maravilha. Pra que comprar? Se você pode fazer a sua própria esfirra aberta. Essa é a de queijo que a gente vai experimentar. Olha isso daqui. Ai, gente. Quentinha. Saiu do forno agora. Olha a massa dentro, gente. Ó. Ó. Parte de perto de vocês, ó. Fumacinha saindo. Muito bom, gente. Muito bom mesmo. Ó. Eu procuro trazer só a receita boa aqui no canal pra vocês. Mas tem umas que se superam. Essa daqui é uma. Eu quero que vocês façam. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Vou ficando por aqui. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Uma ótima semana pra vocês. Um grande beijo dali. E até o próximo vídeo. Um grande beijo dali.